Olha Essa mulata quando o samba é luxo só Quando todo o seu corpo se imbalança é luxo só Tem um não sei o que que faz a confusão O que ela não tem, meu Deus, é compaixão Essa mulata quando, olha Essa mulata quando dança é luxo só Quando todo o seu corpo se imbalança é luxo só Porém, seu coração quando se agita e palpita Mais ligeiro, nunca vi compasso pra um brasileiro Eta samba queipa lá, queipa cá, queipa lá, queipa cá Eta samba queipa lá, queipa cá, queipa lá, queipa cá Pesce com as cadeiras mulata Céu é quebrado, mim a plada Eta samba queipa lá, queipa lá, queipa lá, queipa lá Eta samba queipa lá, queipa lá, queipa lá Eta samba queipa lá, queipa lá Porém, seu coração quando se agita e palpita Mais ligeiro, nunca vi compasso tão brasileiro Eta samba queipa lá, queipa lá Eta samba queipa lá, queipa lá Eta samba queipa lá, queipa lá Eta samba queipa lá Para o seu homem ser humano Eta samba queipa lá Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti